E hoje eu vou estar mostrando pra vocês os detalhes de como ficou aqui a decoração das minhas bodas de 8 anos, que é bodas de papoa e barro. Se vocês quiserem conferir em detalhes como que ficou, é só continuar assistindo esse vídeo. E a mesa ela ficou desse jeito. Tem vídeo aqui no canal dos preparativos, onde eu mostrei o bolo que eu fiz, essas florzinhas. E eu vou começar mostrando por aqui. Tem essa flor que o Victor já tinha me dado faz bastante tempo. Ela não é exatamente uma papoula, mas ela é bem parecida. Então eu coloquei aqui pra compor. Coloquei esse castiçal com essa velinha de LED. E eu coloquei essa florzinha que eu também ensinei no vlog de preparativos. Ela é de papel crepom. E eu deixei ela aqui no cantinho pra também ajudar na composição. Aqui eu coloquei essa bexiga. Esse balão, né, na verdade, de 8. Que apresenta 8 anos. Em cima aqui desse castiçal, que foi o único lugar que ela parou. Do lado de cá, eu coloquei a nossa foto de casamento. E eu coloquei ali outra papoula em cima. Eu usei esse trilho de mesa de renda branco. Pra poder chamar, assim, mais atenção pro bolo. E esse daqui é o bolo. Eu fiz ele com a cobertura marrom. Pra dar uma característica de barro, né. Então, ele tá até lembrando mesmo aqueles bolinhos de barro que a gente fazia quando era criança. Bem bonitinho. E eu coloquei essa composição das flores aí em cima. Com essa daqui que é mais pro roxinho, né. Um lilázinho. E essa daqui no rosa bem clarinho. E ficou assim o resultado final. Tudo muito bonitinho, muito simples. Muito delicado. Mas feito com muito amor, muita dedicação e carinho. E aí Se inscreva no canal. E é isso. Esses foram os detalhes. Foi o que eu pensei em fazer. Tudo muito simples, só que feito com muito amor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu joinha. Se inscrevam aqui abaixo no canal. Ative o sininho de notificação para não perder novidades de vídeos novos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!